Bom dia, vamos dar início a mais uma aula de história. Acompanhe pela página 114. Vamos falar hoje da contagem do tempo. A contagem do tempo é feita com diversas unidades de medidas, que são o que? Ano, meses, dias, horas, semanas, minutos e segundos. Então, tudo isso é utilizado para medir o tempo. Vemos aqui alguns instrumentos que são utilizados para medir o tempo. Viu? Veja na página 114. Acompanhe pelo livro. Aqui, ó. Vemos aqui a agulheita, que é a mais conhecida. Aquele instrumento aqui, colocar areia, que era utilizada antigamente, não agora. Coloca a areia na parte de cima e ela vai descendo aos corpos até completar o ano. Aí, temos também o relógio, que funciona pela sombra do sol, chamado relógio solar. Tem também a clap speeder, que é um tipo de relógio que funciona com água. Agora, funciona ou funcionava antigamente. Hoje, já não utilizamos mais esse tipo de medidas. Nós utilizamos mais a hora, calendário, dia, meses, semanas. Não utilizamos mais esse tipo de medida. Isso já era muito tempo. Então, vemos também o manual, é um relógio que funciona com corda. Temos também, tinha também esse tipo de relógio que era utilizado. Pois, o nosso hoje é mais diferente. Temos o que? O automático, que é o relógio que indica as horas. Esse sim, que é mais utilizado hoje. E também o relógio digital, aquele que vai passando as horas, os minutos, os segundos, os livros e vão aparecendo. Então, essas são as partes que mais nós utilizamos para medir o tempo. Então, vamos aí ver. Nós, outro medidor, como já falei para vocês, do calendário. Que também é muito utilizado, hoje em dia. Que são os meses. Você vai observar, na página dos 30 e 18. Então, aqui tem o quê? Os 12 meses do ano. Então, você vai ver um dia, depois o outro, depois o outro. Quais são os meses que tem 30 dias? Quais são os meses que tem 30 dias? Qual é o mês que tem 28 dias? Enfim, 28, 29. No mês de fevereiro. Ele muda um pouco. Então, temos um calendário. E esse calendário é o que mais a gente utiliza. Então, vamos ver as diferenças ao longo do tempo. Vamos falar de tempo. Então, vamos fazer lá das diferenças. Então, o tempo faz com que as pessoas, animais, a natureza, enfim. Tudo que existe se modifique. Então, essa mudança, nós podemos observar ela através de fotos, de arquiteturas, como foram construídas antigamente, como está sendo construído hoje. Como era a paisagem antes, como está sendo hoje. Então, as mudanças, porque essas mudanças vão sendo construídas todos os dias. Então, ao longo do tempo, ela vai passando com mudanças. O tipo de casa, por exemplo. Você vai observando, tirar as casinhas mais simples. Hoje é o quê? As casas maiores de apartamentos, que são os prédios. E no modo das pessoas se vestirem também, no modo como as pessoas se vestiam antes e como se vestem hoje. Então, isso são mudanças que ocorrem não só na paisagem, mas também na vida das pessoas, no modo de ser de cada pessoa. Vamos falar aqui da diferença em um mesmo tempo. Essa diferença em um mesmo tempo, ela ocorre também com os seres vivos. No caso aqui dos gêmeos, dos animais, que temos aqui, dois gêmeos dentro do mundo, que eles vão mudando juntos. Temos também que o casal de animais, que são de aves, eles também estão mudando juntos. Então, são as diferenças que são feitas ao mesmo tempo. Então, é possível perceber que existem, ao mesmo tempo, espaços, pessoas, animais, elementos da natureza, semelhantes e diferentes. Como já expliquei para vocês anteriormente, semelhantes, aqueles que são iguais. E diferentes, você já sabe que são as diferenças. Uma pessoa diferente do outro. Então, vamos ver aqui, por exemplo, os espaços são formados pela combinação dos elementos da natureza. A água, a água, a sol, a luz, a luz, a luz, a luz do sol. Diante de uma diversidade do ambiente, que é a água e o planeta, é fácil perceber a infinidade de possibilidades dessas combinações. Então, que combinações são essas? Essas são os espaços que você vai vendo. Um a um vai combinando, o verde das aves, a cor das aves. Então, essas são as diferenças que você nota na paisagem e também nos seres vivos. Quem está mudando de um mundo ou quem mudou de forma diferente. Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Veja aí a atividade da página 114 a 126. Um abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula.